Aí, onde está? Eu vou te matar Porque, cê tá ligado Eu se acostumo a se ganhar Com panela Não vale esse placar Cê não teria ganhado nenhuma Porque, cê tá ligado O que aconteceu Cê tá ligado Os humanos Cê se comprometeu É engraçado Que ideia se aliena Que panela Eu ganhei de você no cena E lá nem tem o panela O seu sequela Cê tá ligado Eu te explico Cê fala uma pá de merda Mas, cê falou lá Até de gelo Só que eu explico Eu vou explicar Cubinho de gelo Chorando né O urso polar Você que fica lá Isoladão Mas não entende Falou até de navio Eu já te fico na sessão É navio Só que eu te falo Cê fica fazendo Essas merda Se certifica Enquanto na batalha Eu venho em entrecalo Eu tô crescendo no meu rap É navio Então cê afunda Né, titaninho Mas, calma Se se fuda Eu na minha frente Até porque o rap Eu não venho em fuso É navio na batalha Enquanto cê morre Marinheiro afogado Nessa porra Eu só fodão Me chame até de marujo Marujo no meu rap Cê não Se liga So de So de So de So de Xê Ou 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 Falou de placar, só que eu te falo Te falo uma pa de merda agora que nem se combate Até fique no rap e é foda nós intercalamos novamente Eu não sei quanto a semana eu nem ganhei Mas eu acho que se pá deve tá um impacto Mas também se não tiver, não tem que me desmerecer Com essas ideias erradas no rap cê nunca vai crescer Até porque cê vem com papo de cuzão Se tiver em cima eu vou ser embaixo eu não vou ser cuzão Eu vou subir a mão, diferentemente porque Não tem essa mente escrota que cê tem Fica falando mapa de nerd e entra em negação Até porque no rap hoje cê não vai além De novo não cresce no rap esses papo de cuzão Foda-se, não liga o passo a opinião A gente em braço acendeu a mão e caiu do morro Naipio Mufasa do Rei Leão Só que sentei a situação Porque rimando meu mano essa aqui é a teção Vou entender porque cê entrou em contradição Cê ganhou mas perdeu a que eu ganhei de você Eu saí campeão Lado Ipiranga não sei se cê lembra Porque rimando agora não desmembra Eu já vou te explicando Os arsos não são seus Eu sou o Titanic então se contitendo Só semideus Cusão, cê tá ligado que eu vou rimando Em questão de rima eu vou chegar ensinando Sabe por que não se emocione Eu sou o Titanic é Nick Mas eu não ligo pra o seu nome Então cê bota o user do CS É o Titanic e o Titanic é um método Eu acho que tem o付chamento Eu não vi Eu gosto é quem fica Eu gosto de passar o dia Rimando contra o Felipe, você não se emociona Você é o Nick, então pra mim ganha chama até o Jonas Por quê? Eu já vou falar Porque rimando agora sabe que não vai comparar Porque rimando, você pagou de louco Rimando, eu não sou seu big brother Mesmo assim eu chutei seu fogo Como que fica? Como você se complica? Vai se fuder, você não pula, então no back você não estica Ah, não pude um back, falou até de fogo Só que eu falo parceiro, você perde aqui nessa pista Porque quis fazer até uma piadinha e foi escrito da louco igual o repórter rapista Mas não pega com o meu falo e você não entende Falou que ganha o Ipiranga, isso eu já sei Só que se eu soubesse do que você tá falando Saberinha que eu fui na outra semana e depois vi eu que ganhei Mas eu ganhei antes, como que fica? Se você teve que chegar depois Mano, sabe que verso bom você não foi É da Globo, demorou, vai tomar no seu cu Roupa ásia como maconha pra caralho, naipa, maju Você ganhou antes na alinhada, você fica giroso Ganhou antes, mas a ordem dos fatores não alteram o produto Mas você não sabe o que fala, de maneira estática Dando uma unha com o menor, aqui até de maternidade A ordem dos fatores demorou, pode pá Isso muda o resultado, se eu chegar aqui e te matar Porque se você morre antes, você não vai ter como me matar Só por você entender, não deu como você me interpessar Você tá ligado, o seu apelido é Jesus Porque, mano, você sabe que o verso não conduz Você sabe por que, mano? Afio que caminha, passo mais fárpera e sem discípulo Mas te mato só com doze linhas É Jesus, eu falo, na integridade Transformei água em vinho Só não consigo transformar esse aqui em um MC de qualidade Mas pode pá e você não entende o que eu falo Eu sou Jesus, o meu caminho hoje no rap E hoje eu não paro